Hoje eu vou mostrar como você pode utilizar sua Ecodot ou Ecopop sem conexão de internet A ideia desse vídeo surgiu a partir de alguns comentários Ah, eu consigo usar Ecodot sem internet Bom, então o que eu pensei em fazer? Mostrar pra você como você pode utilizar sua Ecodot em algum lugar que não tem internet Por exemplo, uma praia, na casa dos seus pais, na casa de alguém que simplesmente não tem como ela conectar o Wi-Fi e utilizar a internet Obviamente ela vai funcionar muito limitado Você não consegue utilizar os comodos por voz Logo, você só vai conseguir utilizar ela como uma caixinha de som Bluetooth Só que mesmo assim a qualidade de som dela é muito bom Então se você precisa, né? Ah, eu quero colocar um som legal em algum lugarzinho e tal Pode levar sua Ecodot, mesmo que não tenha internet Seguindo as dicas desse vídeo você consegue utilizar ela lá, ok? Mas lembrando que para utilizar totalmente o potencial dela, sim, você precisa de internet Mas vamos lá Bom, pra fazer isso Primeira coisa, você precisa conectar o Bluetooth do seu smartphone com a sua Ecodot Só que pra fazer isso você precisa ter conexão de internet nela Só pra fazer esse primeiro procedimento Só pra conectar Feito isso uma vez, você pode levar aonde quiser Que mesmo sem internet você vai conseguir conectar o Bluetooth dela no seu smartphone Bom, o que nós vamos fazer então? Eu vou considerar que eu não tenho internet aqui Então pra fazer isso eu vou desligar o Wi-Fi do meu roteador Pronto, então olha só Alexa Ok, então eu tô considerando que eu tô com um lugar aqui que não tem conexão de internet Pra minha Ecodot Eu tenho rede móvel no meu smartphone Então ou você tem a rede móvel como eu vou mostrar nesse vídeo Ou você precisa levar ela em um lugar que tem internet Pra fazer só esse primeiro procedimento de configuração Bluetooth, ok? Beleza Então aqui no meu aparelho Praticamente todo smartphone tem essa opção Eu vou habilitar aqui o hotspot Eu já deixei configurado Aqui ó O nome e a senha da rede Wi-Fi Que a Ecodot já conhece É a mesma rede Wi-Fi que eu utilizo em casa Então feito Tá habilitado aqui E agora eu tenho que só aguardar uns dois minutos Pra Ecodot conectar no Wi-Fi do meu aparelho aqui Deixa eu fazer um teste Alexa Ó, ainda não conectou Vou aguardar mais um momento Estou com dificuldade em entender no momento Alexa 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 Que horas são? Olha, já conectou São meio-dia e cinquenta Beleza Uma maneira seria essa, né? De usar a internet do meu smartphone Mas a ideia do vídeo é usar ela sem internet Ok, então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o aplicativo da Alexa E vou vir aqui ó Dispositivos E eu tenho ela configurada aqui, né? Então vou abrir aqui Em conexões Bluetooth Vou apertar em conectar um dispositivo E pronto, ela vai detectar Enquanto ela tá procurando Eu vou abrir configurações de Bluetooth do meu aparelho Vou vir aqui ó Em dispositivos disponíveis Vai aparecer o nome da Ecodot E vou apertar aqui pra conectar Também é possível você usar o comando de voz, tá? Você pode usar, por exemplo, a Connect Bluetooth Que a Alexa vai procurar o Bluetooth Só que por comando de voz Às vezes demora um pouco mais Do que você acessar o aplicativo que eu mostrei aqui, tá? Vai depender da sorte Então pelo aplicativo que eu mostrei aqui É mais certo que você consegue fazer esse procedimento Apareceu um erro aqui Deixa eu apertar em OK Deixa eu voltar aqui Apareceu que não está disponível Deixa eu apertar mais uma vez pra conectar Agora sim Vou apertar aqui em emparelhar Efeito Pronto Alexa, pare Beleza Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o hotspot aqui do meu aparelho Feito, tá? Agora eu vou testar o comando por voz da Ecodot Você vai ver que ela não tem mais conexão de internet Alexa Ó, não tem Só que olha que legal Alexa, pare Confira a seção ajuda no aplicativo Alexa Agora olha que legal Eu vou colocar uma música aqui do meu celular pra tocar nela Eu vou até desligar aqui ó Pra mostrar que não vai ter chucho né Como dizem aí Não vai ter enrolação Desliguei a rede móvel do meu celular Você viu que a Ecodot não tem conexão de internet E agora eu vou pegar a música que eu já baixei no meu aparelho aqui E eu vou deixar rodando Pronto ó O som tá saindo aqui ó Da Ecodot Sem internet em lugar nenhum Beleza Agora eu vou tirar ela da energia E vou colocar novamente Como se eu tivesse levado em algum lugar Pra gente ver se eu consigo utilizar Esse macete aqui do bluetooth Sem conexão de internet Ok? Então eu acabei de fazer isso Eu vou aguardar um minuto só pra ela ligar Ok? Então olha só Eu acessando aqui novamente Configurações de bluetooth Pode ver que ela já conectou de forma automática E agora basta Reproduzir um som O som já tá saindo Aqui na Ecodot Bom Então é isso Uma vez feita a configuração de bluetooth A sua Ecodot não precisa mais de internet Pra você conseguir conectar aí o seu smartphone Não vai conseguir usar os comandos de voz Mas consegue utilizar ela aí Como uma caixinha de som bluetooth Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de clicar ali no botão de gostei Se você curtiu E de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os vídeos dessa Ecodot E outros vídeos sobre os aparelhos da Amazon Vou terminando o vídeo por aqui E até o próximo vídeo